Em meio a um cenário bem delicado, agora a gente tem notícia boa, que o trecho da rodovia Transcoqueiro em Ananideua, que mostramos na semana passada, aqui no JL1, foi asfaltado. É um alívio para os moradores e principalmente para os motoristas e motociclistas que precisam passar por lá todos os dias. Esta é a Transcoqueiro, em Ananideua, mostrada pela nossa reportagem no começo deste mês. Estava bem difícil para os condutores de veículos passarem por aqui. Na ocasião, fizemos diversos flagrantes dos riscos de acidentes, seja pelo uso irregular da calçada ou pela necessidade de seguir na contramão por causa dos buracos. O medo de quem precisava passar pelo perímetro também era de prejuízos, como este taxista, que teve o carro preso em um buraco. O meu pneu novinho, troquei essa semana agora. Aí corto o pneu, caio no buraco, o motorcedor, a ponteira, tudo, olha o trabalho. Quase dez dias depois, a realidade encontrada pela nossa equipe já é bem diferente. Agora, com a pavimentação, os carros já passam com tranquilidade. Agora melhorou muito, né? Porque do jeito que estava, os ônibus, os carros andavam pelo encostamento, melhorou. A última vez que nossa equipe de reportagem esteve aqui foi no dia 3 de julho. Naquele momento, os moradores aqui das imediações faziam diversas reclamações em relação à situação em que esse perímetro da Transcoqueiro estava. Menos de cinco dias depois, a prefeitura de Ananindeua mandou equipes realizar o trabalho. E como você pode observar, já mudou muito o cenário por aqui. Porém, mesmo com as melhorias, muitos reclamam que o serviço ainda não está completo. Reginaldo diz que era preciso que fosse feito um trabalho específico na rede de drenagem. Já é a terceira vez que eles mexem aqui, antes desse serviço aqui, fizeram outro serviço. Só que o problema é o seguinte, eles não mexem na tubulação, não mexem na tubulação. Tem que mexer no esgoto, para limpeza de esgoto, uma drenagem boa, aí sim vai ficar bom o serviço. Apesar do recapiamento, o trecho ainda não tem sinalização adequada. Se vocês não vinham, não ia nunca, mano. Já tinham batido, várias pessoas já tinham batido nesse mesmo local que vocês fizeram a reportagem. Você está entendendo? E vocês vieram, cobraram, foi feito. O JL1 cobrou porque a comunidade procurou a nossa produção. Esse que é a nossa grande parceria. Então é importante que a denúncia chegue até nós. E aí, se for uma obra paliativa para uma obra melhor, tudo bem. Mas se já for ficar em definitivo, precisamos saber quanto tempo vai durar. Se os próprios moradores dizem que já não está tão bem feito assim, que seria a terceira vez que a prefeitura faz um serviço pela área. Vamos aguardar. Falta sinalização também, porque ficou perigoso o trecho, mais asfaltado, né? A velocidade aumenta um pouquinho, então tem que ter sinalização adequada nesse trecho aí. E a comunidade pode sempre contar com a gente. É só enviar a sua denúncia para a nossa redação no 99943001. A hashtag é você no JL1. A gente sempre pede a sua colaboração, mas também solicitamos a sua compreensão, porque a demanda é imensa e as nossas equipes vão fazer esse atendimento sempre que possível.